Então, o que é a soroterapia? Na verdade, a soroterapia consiste realmente na reposição de vitaminas, minerais dentro de um soro, né? E a gente vai fazendo de acordo com o paciente e existem inúmeros protocolos para isso. Então, depende do foco, depende do objetivo, aí sim a gente define o que vai dentro daquele soro. Não é um protocolo pronto só, né? Então, os pacientes chegam até a clínica, a gente faz a anamnese, faz a consulta médica e daí a gente avalia, através de exames, quais são as deficiências. E aí sim a gente consegue estabelecer um protocolo de soroterapia. Agora, o que acontece? Existem outros protocolos, ah, o paciente está com queda de cabelo, né? Então, se não tem nenhuma doença e já foi investigado, já viu em exame que não tem nenhuma doença que justifique essa queda de cabelo, por exemplo, o pós-covid é uma coisa muito comum, a queda de cabelo, né? Ou pós-gestação, né? Pós-cesária também faz essa queda. Então, se não existe nenhuma causa de doença, a gente pode fazer as vitaminas que são próprias para isso, que são próprias para o cabelo. A gente consegue estimular a produção de colágeno, a gente consegue fazer antioxidantes, né? Então, realmente, é o soro da beleza, porque está estimulando aquilo ali.